Filho, filho, brinca com a prima aqui, brinca. Filho, 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 brinca com a priminha aqui, brinca. Beni, chama o Beni, fala, Beni, isso, brinca comigo, vem cá com ela, filho, vem. Filho, filho, Beni, vai lá brincar com ela, filho. Brinca com ela, filho. Vou deixar teu carrinho com ela, hein. Vai brincar com ela de carrinho, vai, filho, olha lá, tá brincando, vai. Pega o Maguim. É o Maguim? Empresta pra ela, empresta. Empresta pra prima brincar. É do Vinícius? Empresta pra ela, empresta pra ela brincar um pouquinho, depois ela te devolve. Empresta pra ela, vai, que ela quer brincar com isso aí, que ela gostou disso aí, vai. É do Benício? É, mas o Benício empresta pra ela um pouquinho, vai. Depois ela te devolve. Vai, filho, empresta. É do Benício? É do Benício o Maguim. É do Benício o Maguim? Então deixa pra ela brincar um pouquinho, que ela quer ver. Mostra pra ela, mostra o Maguim pra ela. Filho, olha lá, o prima te mostra o Maguim, olha lá. Mostra pra ela, que ela nunca viu o Maguim. Mostra pra ela, filho, mostra. Vem, filho. Mostra pra ela. Mostra. Mostra, filha. Ela é bebezinha, filho. Ah. Fala, vem, primo, brincar comigo. Vem. Vai, filho, brincar com ela. Vai. Vem. Vem.